Ela não é algo pra ser solitário, solitário. É muito ruim você advogar sozinho, sozinha, né? A gente passa por isso, né? Porque parece que é, né? Parece que as pessoas ficam meio... É engraçado, né? A advocacia, ou você tem o seu escritório, mesmo que seja home office, e você atua meio sozinho, meio sozinha, e aquela insegurança, aquelas dúvidas, não tem como desabafar, tirar um pouquinho do peso das costas, né? E às vezes você trabalha no escritório grande, mas é ilusório. Tem um monte de gente, mas ninguém conversa porque é petição o dia todo, aquele fluxo, né? Então é ruim isso. Então a mentoria para advogados é justamente pra isso. Pra você dividir um pouquinho a responsabilidade comigo, pra você dormir melhor, né? Que a rapaz não tem preço. Eu quero trazer pra você atualização, quero trazer pra você dicas, teses, tudo com base nos meus livros, na minha advocacia que eu exerço, com muito amor e carinho. A intenção é te proteger, te proteger. Eu preciso trazer paz pra você. Eu falo que quando você me convoca como mentor, eu tô aqui com o manjinho da guarda, pra jogar as minhas asinhas e falar assim, não, com a doutora ninguém mexe, vamos proteger ela, com a doutora, com o doutor, né? Então, e nesse momento em específico, eu tô gestante, né? E a gente fica muito assim, bate uma... Eu vi que o senhor tem filhos também, né? Tem, tem, é. E bate uma... A gestante, ela tem um momento assim, eu me sinto mais insegura nesse momento, sabe? E outra coisa, a doutora, nesse momento, não tem que passar nervoso, né? Então, a mentoria é uma forma de você tirar o peso de você. Ah, não. Você tem que ficar calminha, por quê? Põe esse bebê lindo. É ele ou ela? Já sabe? É ele. Ele. Qual que é o nome que vai ser? Bento. Bento Vim, né? Pra Deus mandar ele com calma, bem... De forma bem tranquila, né? Verdade. Você já tem meus livros? Você já tem? Eu... Eu tava pesquisando pra adquirir, eu tava conversando com o pessoal ali sobre esse daí. Legal. Esse livro meu aqui, ele se tornou o livro mais vendido no Brasil. Mas sabe por quê? Porque eu falo que aqui ele é muito atualizado, é prática de verdade, e aqui é um custo-benefício. É um acordo que eu fiz com a editora, várias editoras queriam publicar meu livro. Várias, muitas editoras bem conhecidas. Só que elas queriam cobrar 380, 360, eu não aceitei. Então, no meu contrato, era um contrato que eu conseguia controlar o valor. Porque senão fica inviável. E deu certo. Então, realmente é um livro, que é o livro que ganhou, acabou de ganhar o prêmio da Times 4, da Lex Magister, como o melhor livro, o mais prático e o mais completo de direito imobiliário. Então, tem muitos livros por aí, que é por status, né? Você pega aquele livro, o doutrinador é preguiçoso, ele já escreveu faz 10 anos, ele vai jogando jurisprudência, então ele vai ficando uma bíblia, mas não tem nada de prática, nada de atual. A nossa área é muito ego, né? Então as pessoas ficam com aquele ego. Meu livro, tá desatualizado há 10 anos. Pô, foi muito chato. É. Olha. Aqui a gente, eu sou do Rio Grande do Sul, é um escritório familiar, é eu e minha mãe aqui, né? Que legal, que legal. Mas a área é previdenciária, eu faço essa área civil, então eu tenho vontade de buscar essa especialização, que eu já olhei ali, que tá bolando também o curso, né? Que legal. O que eu quero convidar você, sempre que você precisar, eu tô aqui pra te ajudar com mentoria, parcerias, eu faço muita parceria com alunos, eu fui um dos advogados que fez a desapropriação inteira da linha verde, nova, em São Paulo, mas nós atuamos em 16 advogados, eram 15 alunos, então todo mundo ganhou bons honorários, a gente resolveu, o cliente ficou feliz, então eu faço muita parceria, e queria te convidar, eu sou coordenador de 27 pós, tem pós-graduações que eles vendem, minha, como coordenador, por 7, 12 mil reais, instituições famosas, só que o meu sonho, eu acho que a vida é uma passagem, isso aqui a gente vai passar, não leva a nada, o meu sonho era criar um curso mais acessível, e mesmo porque as instituições, a gente grava, eles usam aulas velhas, antigas, é terrível, eles usam do professor e do aluno, então o ESO, o portal ESO, depois você entra lá, www.portaleso, que é escolasuperioruniversitária, portaleso.com.br, acho que foi aí que eu procurei, é www.portaleso.com.br, portal ESO quer dizer, escolasuperioruniversitária, esse portal, é o portal da faculdade, escolasuperioruniversitária, você consegue fazer vários cursos gratuitos, com certificado, você consegue escrever para ser correspondente, no Brasil todo, também tudo gratuito, e tem as pós, a minha pós, custa 980 reais, e centavos que eu não lembro, mas, poxa, você paga um preço de curso, uma pós-graduação online, 100% AD, prática de verdade, e outra coisa, você participa do plantão de dúvida, que é ao vivo, então, não é aquela pós online, de alguns cursos que tem, morta, sem graça, com aula desatualizada, não, todo mês tem plantão de dúvida, é muito legal, nós temos mais de 500 alunos na pós, muito legal. eu estou no meio de uma pós agora, então, eu pretendo terminar essa, primeiro, porque eu tenho entrevidência, né, e aí, mas eu tenho muita vontade também, eu achei muito, eu já faço, eu já fiz algum, algumas ações judiciais, eu uso capião, e eu acho muito interessante, legal, conta comigo, eu vou vir fazer a pós, eu vou ficar muito feliz, você como aluno, você vai adorar, e você vai ver o nível, assim, tem muito, na nossa pós, nós temos 12 procuradores, alunos, tem defensor público, tem oficial de cartório, tem professor oficial de cartório, então, é uma discussão, você fala, meu Deus, você é muito conhecimento, é muito legal, é muito, eu acho muito bacana essa troca de conhecimento, né, é muito legal, ó, e esse aqui, você vai gostar também, viu, é o VADEMEC imobiliário registral, ah, esse é horrível, nossa, e fico muito feliz, porque eu vou nos cartórios, no Brasil todo, eu acho isso aqui, é um VADEMEC feito pra nós, então, não tem VADEMEC pesado, cansativo, cai no pé, dói o pé, né, quebra o piso, não, só tem o que nos interessa, do direito imobiliário registral, conta comigo, tá? Você acha, nas melhores livrarias, no site da editora, na Americanas, você acha no site da Amazon, e também, vê, vê com a Ana, às vezes a Ana, que é a nossa secretária, às vezes ela tem umas unidades, aí eu mando autografado pra você, tá? Porque é legal, mando uma dedicatória pra você, tá bom? Tá ok, muito obrigado. conta comigo, viu? Você ganhou um amigo aqui, mais que um professor, um amigo, tá? Pra fazer parceria, mentoria, viu? Então, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. tchau. Tchau. Tchau.